Obrigado pela ilustre presença, hein? Calibradíssimo pra esse do Al Responde. Estava aí. Na sauna mista. Sauna mista. É bom porque daí a gente traz as suas ideias. É, não posso nem sentar. Maravilha. Estou firme. Fica tranquilo. O negócio é o seguinte, obrigado pelos 3 mil likes do último vídeo. O vídeo não é esse, apesar da presença ilustre, que vocês estavam com saudade, não é. Tem dois. Um está no meu HD entre o velho e o novo, que também não sou eu e ele. E o outro vai ser, graças a esses 3 mil likes que deu no último vídeo, aliás, Denis, esse aqui também, teste ride com a sua CG. Perfeito. Nós vamos ter a sua participação. Certo. E, chegou, hein? Chegou. A cozinha não chegou. Foi lá. É. Que a cozinha não anda mais. Qual a ideia, Belo? Eu estou com vontade, que eu pensei, pelado. Aí você vem e freia em cima de mim. E eu tenho um bambolê, a gente vai pôr fogo nele. E você vai pular pelado. Nós vamos deixar de CG de fundo. Isso. E o teste ride dá CG, mas quem vai fazer é você. Nós vamos fazer. Eu mergulho no fogo. Seja o que Deus quiser. É isso que nós vamos fazer. Bom, Belo, é perfeito. E nós vamos fazer a parada da bike, né? A parada da bike. É o quicko de 4 e você vem na freando com uma roda só e espera. Em crashão. No meio das navegais. Vai doer um pouco. Mas nós vamos fazer. Então vai ser um teste ride. É. Bom, mas é o seguinte. Não, vamos fazer o teste ride da CG do Belo Belo. Vamos fazer um negócio louco aí. Tem 6 caras em cima, vê se eu não aguento o pinot. Macacão, duas peças, GP Pro. Que é o review dele? Comenta aí embaixo. É o seguinte. Está uma promoção. Irado. Ó. Tem um... Aqui o raspador. O slider é para você fazer o pêndulo. E aqui, ó. O slider. Uma proteção em cima do seu joelho. Certo? Para proteger a sua rota. Tudo, ó. Mesma coisa aqui no ombro, tá? É o macacão, duas peças. Luxo. E eu gostei dele também por bastante laçando aqui, ó. Foda-se. Desculpa. Porque tem bastante laçando aqui, ó. Vem daqui até aqui, ó. Aqui, pra cima. Tá vendo? Geralmente os macacões, duas peças, que eu pego lá no curso e falo, ele tem um recorte de couro aqui. E aí para e o laçando continua aqui. Esse aqui é interíssimo. Ou seja, vai te dar uma boa abertura de perna aqui também, apesar de ser duas peças. Todo terminando. E você vai ficar confortável. Então, você vai ter o macacão confortável e com bastante proteção, tá? Que é o review dele, fala aí embaixo. GP Pro. Tá na promo. Olha o que é lindo, hein? É animal, macacão. Não precisa nem ter moto. Se você andar com isso aqui na rusca, ela tem que ser carnal. É animal. É animal. Ó, e aqui, ó. Dois zippers também, ó. Pra ventilar. Ventilação aqui, ó. Na parte do cupim que faz aerodinâmica. É linda. Uma sanfona legal aqui, ó. Em poliéster. Pra te ajudar. Ou seja, o macacão veio show de bosta. Quanto que tá, ó, Joyce? Na promo? Esse tá 3,990. Os caras pedem... Ó, tá na promoção, não sei se vai subir ou não. 3,990. Duas peças, aproveita. Vete um cartão aí, Deus adeus. É nóis. Eu não gosto de colocar preço no vídeo, já tá ligado, mas é nóis. Eu vou deixar ele aqui, assim, ó. Deixa ele sentar. Eu vou deixar ele aqui, assim, ó. Toro Ferdinando. Toro Ferdinando. Você é o Toro Ferdinando. Ó o Toro Ferdinando. Bom, Belo, vamos começar aqui. Perfeito. É o seguinte, eu tinha deixado uma marcada. Depois a gente vai aleatório, mas faz muito tempo, tá? Mas é que ele mandou pra você. Foi dia 20 de julho. O que é que ele tem? Uma gileta? Não, ele mandou aqui pra você apreciar. Eu vou colocar as imagens aí. Pra os caras verem também. E olha que eu tô sem o parabrisa, mas tudo bem. Não, apreciar esse veículo aqui. Então eu vou abrir a foto dele. Já vi que é uma bela de uma máquina. Olha aí que beleza, Belo. Corcel. Peraí. Vamos fazer umas imagens. Tem mais imagens. Olha, olha. Ah, então. Chapa preta, Belo. Quatro portas. É meu sonho. Puta, que maravilha. Eu queria fazer uma coleção. Uma belina, um meu que é cupê e um quatro portas. Deixar todos na garagem com o carregador na bateria. Porque todos... E olha, tá aqui, ele mandou até a chapa pra situação legal, tá? Puta, velho. Então ele quer vender. Não, não, não. Tá, eu não sei nem. Na verdade, acho que ele tirou foto do carro dele. Não sei. Chapa preta. Um carinha desse aí, miseravelmente, é 20 pau. 20 pau. E eu vou te falar uma coisa. Miseravelmente, eu não dou nem fudendo 20 pau. Mas vale. Vale. Gustavo Neves. Limpeza e conservação de motocicletas pra quem mora em prédio. Você tá ferrado. Se você não for amigo do síndico, vou contar uma rápida. Eu tinha uma cara, uma linda. Seis cilindros, canecão. Aí cheguei no prédio, parei a cara. Mas normal. Uma garagem com oito carros. Quando deu umas dez horas, a síndica ligou. Assim, não é um dinossauro vestido com... Vestido. Tinha 70... Naquela época, ela tinha 90. É. Hoje, eu atrai com 140. Ela ficava assim pra falar. Você ficava até tonto. Ficava vendo ela assim. Bom, ela me interfonou porque eu tinha que acertar o carro. A roda traseira tava fora da faixa. Eu peguei. E dei uma... Desci e alinhei o carro. Aí, feste de TV. Quando deu três horas da manhã, eu chamei o guarda lá embaixo. Falei, faz favor, interfona pra síndica. Não, mas... Interfona pra ela que eu quero falar com ela. Aí, veio o marido. Falei, só faz um favor, senhor Barradas. Lembra? Senhor Barradas, só faz um favor pra mim. Avisa a sua esposa que eu já ganhei o carro. Tá perfeito. Agora, ela tá perfeitinha. Mas, falei, não. Porque eu fiquei preocupado. Aquela me interfonou. Três e meia. Ah, então tá bom. Deu a seguinte, ela falou, sabe, você tem interfonado? Três e três da manhã, ele vai pesquisar o carro. Ah, não ligou às dez? Então, chupa às três. É isso aí. Segue inteiro. Boa noite, Duro. Assiste todos os seus vídeos do canal. Aprenda muito com ele. Seus vídeos são excelentes. Percebeu que você mora em prédio, como eu também. E seria legal se você pudesse fazer algum vídeo, algo do tipo, dando algumas dicas de limpeza e manutenção de motocicletas para pessoas. No meu caso, sempre quero dar um tato na minha moto. Preciso ir até a casa do meu avô. Pô, então tá igual. Puta, tá igual. Pra lá vai, a mangueira, lá, lá, lá. Puta, então, Gustavo. Descer com o palto e parece que os caras têm imã. E mesmo assim, a câmera fica gravando e o síndico lá, o Dr. Suruba, falou pra... Dr. Suruba. Pra tomar cuidado pro caso do barulho, etc. Então é complicado. Eu tenho que ir na casa... Eu tenho que ir na vó. Eu vou na casa do velho e lavo lá. O C1C4 lá pra limpar a corrente e tal dá. Se for um jornalzão no chão, vem com aquela escola, vem pega uma escola evidente da sua vó réia, limpa a corrente lá, vem... Acho que eu vou fazer um VDC pra te mostrar como é que você faz. Eu vou fazer um vídeo boa. É boa. Mas lavar a moto não dá, velho. E desce meia-noite. Porque se descer 10 horas parece que tá todo mundo chegando na garagem. E não, e se você descer meia-noite vai ter um cara cheio meia-noite também. Ah, chega. Mas é isso. Chega. Vamos lá, Durval responde aqui. Limite de pneu. Eu já falei sobre isso aí num vídeo, mas vamos lá. Fala, Durval, tudo bem? Em primeiro lugar, queria agradecer pelo seu trabalho. Vem fazendo, não vem fazendo. Está luxo, aprendi muito com você. Tenho uma dúvida. Estou com uma ninjinha 300ABS. Já peguei as estradas aqui da região, Baixada Santista, e com ela. E mais divertido realmente são as curvas. Um tempinho atrás eu coloquei o pneu traseiro Rosso 2. Ele estava zerado e eu fui para a estrada com um amigo. E com o passar dos dias o pneu estava na situação das fotos. Vamos colocar as fotos aí também, tipo aí. Vou colocar na tela também. A zero, primeiro. Tá bom. Fica aquela marca da... O cara anda e fica essa marca da cera assim, ó. E eu vou explicar isso aí, peraí. Eu queria saber se, pela situação das fotos, eu estou próximo do limite do pneu. Eu não quero saber qual o limite caindo. Por isso estou te perguntando. Se você puder fazer uma análise da imagem, lá, 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 tal, não sei o que. Beleza. Vamos lá. Ó, filho, o negócio é o seguinte. Vou deixar a foto aí, tá? Quando você compra um pneu zero, ele precisa chegar a 80 graus para sair essa cera. Fala-se para você andar aí uns 100 quilômetros, 200 quilômetros nessa primeira margem aí, quando você põe o pneu zero. Por quê? Porque provavelmente em 100, 200 quilômetros, em algum momento, esse pneu vai atingir a temperatura ideal e vai eliminar a cera. Só que aí fica aquela dúvida. Porque você olha, se você não é muito linha reta, fica a parte aqui zerada, né? Aí parece que a cera escorreu e ficou parada aqui e tem que ser aqui. E não é. Na verdade é que aqui na lateral ainda não atritou no chão. Então dá essa atrapalada na mente aí, mas a hora que você curvar e ele pegar a gripe e contato com o asfalto, vai limpar também e vai ficar como se estivesse lixadinho, né? O lance aqui é o seguinte, filhos. O limite de pneu, você vai inclinando, certo? Por isso que é importante o macacão para você executar o pêndulo. E aí o pêndulo encostou o joelho no chão, já para a inclinação. Esse é um dos passos do pêndulo também. Ele serve para justamente limitar a inclinação. Com o pêndulo você também sai ainda mais da moto, deixa ela mais em pé, mas a área de contato do pneu também corre menos risco de chegar no limite do pneu. E faz a curva mais rápido do que você se tivesse carenado na moto, tá? E mais seguro também. Claro que não são todas as curvas, tem curva que você vai estar carenado, tem curva que você vai sair mais o pêndulo, enfim. Mas geralmente, e é roço 2, eu fiz um vídeo também, vou deixar o link aqui, ele te dá umas avisadas do seguinte, quando ele vem perto do limite, o que acontece? Ele inclina, 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 e daqui a pouco ele fica um pouco pesado para inclinar. E nessa parte ele começa a dar umas balançadinhas assim, meio que parece que está meio murcho, a pré-carga está meio unzinha. Essa parte é quando já está próximo do limite, que ele fica nessa dança, tá? Então o rosto 2, ele costuma a dar uma sambadinha quando está próximo do limite, e ele também costuma a parar a facilidade, então você vê que ele vem uniforme e daqui a pouco ele dá uma dificultada. É aí que você está na parte da banda, por quê? Porque ele não é tão côncavo, então ele tem uma bordinha ainda maior do que um supercorsa, por exemplo, no perfil diâmetro em relação à altura, tá? Então você vai sentir que você está no limite do pneu, quando ela estiver um pouco balançando, e quando ela estiver mais difícil de inclinar. E tem que tomar cuidado, porque o rosto 2 é um pneu que se você inclinar muito e acelerar, ela já estiver balançando, ela vai escapar, e ele não vai ter tanto grip assim para voltar do high side, igual um cup, um... Quanto tempo faz aquele pneu? Um cup não, um power RS e tal. Não, o pneu é zero, mas eu estou falando de rosto, porque no cartódromo já caiu com a landa de rosto, ela vem dificultando, vem tipo dando, daqui a pouco ela se corregou assim, e a gente não tem o que fazer. Então, lembra dessa dificuldade aí, acho que é isso. Vamos lá, aqui ó, Matheus Fraga, posição correta é segurar o manete, e dão. Fala, Durval, beleza? Acompanha o seu canal, estou adentrando nesse mundo... Não, pode ser você também, das duas rodas, e queria... Eu seguro com as duas mãos. Guidão. Guidão você segura com as duas mãos? É, ele colocou o manete e o idão. Está aqui ó, segura com as duas. As duas. Perfeito. E vamos lá, e ele queria saber se tinha uma posição correta de dedos, mão na manopla, acelerador, manete, embreagem e tal, não sei o que, um dedo, dois dedos e tal, enfim, quando for usar, não achou nenhum material na internet, então, eu fiz um vídeo aqui na Motosprint, mostrando o posicionamento de mão no manete e tal, e fiz um vídeo de frenagem também, no qual o Rossi usa quatro, o Max usa um, o Casey Stoner usa no meio, o Kershlo usa dois. Eu queria se sentir melhor, né? É, tem piloto que usa, faz aqui, faz a pinça aqui e usa os três para frenar, é o que se sentir menor, melhor, não tem muito... O importante é, o manete está bem posicionado para não ficar ângulos nas mãos, e sempre ficar uma linha reta, aqui não ficar assim, ou ficar assim, para você ter que frenar ou buscar o manete e tal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu já fiz isso aqui. Você fez um vídeo assim? Você usa quantos dedos no manete? Dois. Dois. Esses dois aqui. Perfeito. Eu uso esse aqui, agora comecei a usar esse aqui, porque a cirurgia deu um lá esticado na pedra, aí agora estou conseguindo voltar a fazer com os dois. Mas você fez um vídeo? Mas estava só assim antes. Do vício também, de ficar segurando um pouco no pedal. Você acha que está andando normal e você está... É, o grande lance é o seguinte, você pode ficar com a mão apoiada no manete, não tem muito problema. O problema é você ficar apoiado, ou ficar meio acionando ele. Isso, exatamente. Porque você vai começando a gastar, igual ficar com o pé em cima do... Pela embreagem. De lono, você vai gastando. O freio vai afundando. Pela embreagem de carro, você fica lá apoiando, descansando. Exatamente, é igual. Ou ficar com a mão em cima do câmbio também. É, segurando a alavanca. Você fica forçando lá os coxinhos. Fica? Fica. Então, é a mesma coisa. E é um vício. Tem que se lembrar de que... É legal, porque a tua resposta é mais rápida aqui, do que você sair do zero e estar aqui, mas só tem que se policial para não ficar apertando já. E se tiver de volta, tem um centro. Tem que estar... Tem que estar... Apoiado, não apertando. Marcelo Sloth. E aí, FeiraTogether? Meu nome é Marcelo, tenho 21 anos, moro em São Paulo, capital. Tenho uma Factor 125 IED. Deve ser partida elétrica. É. Com pneus, Matt Zeller 275-18 e 90-90-18. Preciso de uma ajuda a respeito de qual pneu comprar, pois tenho em mente um pneu... Ah, já sei o que ele quer fazer. Mais cross. Não faz. Algo com maiores sucos, mas não muito agressivo. Trabalho entregando pizza, estou em terrenos variados, sinto necessidade de um pouco mais de gripe. O homem comentou que sobre as rodas serem de liga, é mais difícil de encontrar. O que você me recomenda? E como é roda de liga leve, o pneu é sem câmera. Então, geralmente, a roda raiada usa a câmera. E o teu pneu de liga leve usa sem câmera. É... Cara, é assim, ó. Quando você anda numa... numa pista com pouca aderência, no caso a terra, o ideal é você diminuir o seu ritmo, igual você diminui chuva. E aí, o que acontece? Na terra, você está... à mercê da situação. Então, ela vai chacoalhar um pouco mais, vai te dificultar um pouquinho mais. O importante é você ser sutil com o dianteiro e se você sobrecarregar alguma coisa nessa situação, sobrecarregue o traseiro. O dianteiro, se você vai com muita força na terra, a frente fecha por falta de gripe. Não que você errou, mas por falta de gripe. Então, você pode fazer uns 50%, 50% aí. Você pode, sim, dar uma chamada no dianteiro, mas a chamada é diferente. Deixa o freio motor atuando para te ajudar com o tração e sentar a moto, certo? E é uma frenagem, aquela que você viu o farol freioiro fechando e você vem sutilmente dando pressão. Não é aquela frenagem que eu trabalhei com o susto de estar atacado e aliviar. É, vim assim. Mas pneu em si, cara, eu não trabalhei com pneu... Não. Deixa comutar. Porque, primeiro, você vai precisar de uma câmera para fazer isso, porque a tua roda liga leve, o pneu você não vai facilificar. E ele gasta mais rápido. É, e vai ficar quadrado antes. Não é eu preferir a sua moto. Deixa como está. Ela vai demorar mais para pegar a aceleração. Deixa o 275 lá. É, e sem ser com cravinho. É. Está bom assim. Só dá uma diminuída. E o que ele tem? Entrega a pizza? É. É. Vamos ver com a hora. Espera aí. Trabalho entregando a pizza. Então, é que tem que acelerar para entregar rápido para o bicho não esfriar. Mas, assim, se ela derteram, infelizmente, você vai ter que dar uma diminuída. Senão, vai... Senão, fodeu, né? Vai, vai lascar. Durval responde. Davi Carvalho Moreira. Boa noite. Deve suguerda, filho. Tem alguma dica para aquele motor que curte uma praia e no caminho tem aquela areazinha que dá medo que eu acabei de falar aqui. Porra. Tem como eu passar por ela com mais segurança? Pois, sempre que fui, a frente dá umas tremidas do cão. Tem os nativos da região que passam por mim de CG como se estivesse no asfalto. A minha moto é uma Factor. Os nativos da região é foda. Filho, acabei de falar isso no vídeo. Aqui no região não tem cérebro. Nada. É anterior. Não tem cérebro. Não tem. Eu pego na Raposo os nativos também da estrada, eles passam por mim com a mesma moto que a minha, parece que o cara está numa 1000. Puta vida. É o seguinte, areia é que nem é o diesel. É. O grande lance é o seguinte, a moto chacoalha mais mesmo, mas no momento que ela está desequilibrando ela volta a equilibrar. O grande lance é, quando você está acelerando, o peso está aqui na rola traseira, certo? E a dianteira ela vai te guiar se você precisar mudar de direção, mas enquanto você está em linha reta, quem está levando a traseira. Se a frente está chimando, você deve manter a aceleração. Se aliviar é muito pouco, mas de preferência é manter. Por quê? Porque se você desacelera ou freia, você transfere o peso. Se você transfere o peso, a chance de você cair é muito maior. Então, quando os ativos da região passam no pau com você, é porque justamente no pau, a chance é bem menor de cair do que dosando, travando, voltando, travando, voltando, travando, porque toda vez que ela está instável, se você soltar a mão, você transfere peso. Eu já dei essas dicas em meu morso de direção, tenho uns vídeos aí. você pode fazer o seguinte, filho, murcha o pneu, vai entrar na arigazinha, está com o calibrador, põe lá 18 libras em cada pneuzinho, 18, 15 libras e tal. Quando faz frost trilha, os caras murcham o pneu para caraco, anda com o pneu 15 libras, 18 libras. É malvada. Então assim, porque ele precisa dobrar, precisa entrar os caras mesmo para dar um grip. Então você pode murchar, só que aí você tem que contar com o posto do lado, né? É aquela coisa, o ideal, murchar o pneu e ir na manha e manter o acelerador mesmo com a frente desestabilizando. Não tem o ideal, deixa o pneu como está e mantém o acelerador ligado. Não mais, não menos, ligado. E vai que vai, ela vai escorregar, vai derrapar, mas mantém aí ligado. E se ela escorregar ou derrapar, não desafoga o acelerador, porque daí você transfere. Claro, ela escorregou de traseira, você pode aliviar um pouquinho, pode, porque é a traseira, mas de dianteira está escapando, você alivia, está instável, você jogou para cima do estável. Não breca. É isso aí. Se não, você vai fazer um breque. Breque também, sempre sutil. A frenagem é tipo chegar de farol, daquelas, às vezes você está cansado, você dá aquelas, um freio já, porra, tem mais uma entrega. Será que ela foi assim? É mais ou menos assim a frenagem. Beleza. Rogério, Nif, Skif, enfim. Zif. Belo Belo, estou com saudade dele. Mande ele vir, Durval responde, essa pergunta é para ele. Muito obrigado. Eu sei que ele tem uma CG e... I. Uma CG e... O que ele está achando da moto? Puta, e o seguinte, gastos, se ele já teve algum, como é que é a manutenção dessa moto? Um abraço para vocês dois, acompanhe muito o seu trabalho, eu sou grande fã, enoses e assim... Eu vou te contar uma coisa. Foi a melhor compra que eu fiz na minha vida, que eu sempre tive motor na grande, mas essa como uso misto, você ia fazer o dia a dia? Meu Deus, você também já sabe que você andou comigo, mesmo que ela seja um jeguinho. vai bem, vai bem, tá bom, vai bem. Tá bom, tá bom. Econômica, pelo amor de Deus, é uma coisa assim, você põe 20 pau... Mas aí é o seguinte, vamos lá, você está satisfeito então? Na boa, não força. Não força. O útil dela é 80 por hora, não adianta querer inventar, tirar o filtro, porque vai ser sempre 80, vai fazer barulho, eu não mexi em nada nela, ela está intacta. Tá. Cada 2 mil você troca o óleo, acabou. E revisão, quanto você está gastando logo? A última revisão que eu fiz, foi a de 3 mil, depois eu não fiz mais, gastei 58 reais. Caralho, 2 mil você ganhou. Agora de 8 mil eu fiz em casa, porque 190 pau. E a primeira revisão você gastou quanto? Gastei 40 pau. O que que era? Troca de óleo, e acabou. Pigarro, e o que mais? Óleo, pigarro, e o xarope. O xarope. Só troca de óleo, o resto é ajuste, e a mão de obra que é cobrada. Foi 40 reais. É, a hora da revenda. 40 pau. E a segunda revisão? O carimbo. 54, eu fiz na constata, porque aí comprei lá ontem, comprei na constata, eu fiz na constata. A primeira foi com mil? A segunda 3 mil. E a segunda foi 54 pau. Ah, fiz mais uma. Não, pera aí, a segunda foi 54. Com 3 mil. Eu ia fazer agora de 8 mil. 194. Mas o cara falou, é opcional. Você que sabe. Então eu não vou fazer, eu fiz em casa. Então, aí quando eu falo pra você, que essas motinhas aguentam a cacete, é foda, porque ó, tá aqui o nativo, que deveria ter feito a revisão. Pra quê? Não fez. Eu fiz, eu. Então quando você for comprar a moto usada, lembre-se que muitos são assim também. Mas vai olhar, eu nunca arrastei um pneu. Não, tudo bem. Você é um pardal. Você é um pardal. Mas quantos tem assim de CG? Você. Quantos andam igual a você na Raposo? Ah. Só você. Não, tem mais uns outros. Moto com pedigree é foda. Eu tô pra fazer um vídeo de moto usada, acho que você vai fazer comigo. Pra... Você vai filmar. Não, não é filmar. Eu quero fazer um vídeo de como achar a mosca branca. Ah. É esse vídeo que eu vou fazer. Por quê? Porque assim como nativos aqui, que não faz a... Porque 190 pau é muito... Mas não é. Não, dói pra caralho. Não é opcional, então. Não, tudo bem, mas a 190 pau... Eu ainda vou resolver, porque ela tá com 7 mil. É com 8 mil. Eu acho que é assim, se você comprar uma moto... Você fica contente? Então eu vou fazer. Pronto. Corta tudo, eu vou fazer. Semana que vem eu vou agendar. Caralho. Quanto que você gastou com ela? Puta que pariu. Vou falar a palavra, eu tenho criança. Tá, mas quanto você gasta? 20 pau por semana. E quanto você gastaria de carro? Se você fizesse mais, não faz por. 50 aí de volta por dia. Por dia. Todo dia? É verdade. 250 pau. 4 dias, 200 pau. Legal, já pagou a revisão. Já pagou. Caralho, se você comprou um bagulho que é barato, irmão, você quer fazer ainda mais barato que é o barato, porra, então é melhor você não comprar. E o óleo que eu comprei, um litro? Como é que faz? O que que eu troquei? Vou perder? Porque eles trocam o óleo de novo. Puta merda, cara, quanto você pôr no litro? 14 pau à vista. Vai perder. Vou perder. Não, eu acho que é assim, né? Móbil. Tem que ver. Se você... Então eu vou fazer, ela tá com 7 mil aí. Porra, olha o óleo que tem que fazer. Eu vou fazer. Carimba bonitinho, tá na revisão. É, eu vou fazer. Caralho, continuando. Não 12 mil, né? Não, vai fazer de 8, não é? 8 mil. Então, então eu vou agendar semana que vem. A de 12 também vai fazer. Quanto que é de 12? Nem sei quanto é, porque não tem mais nada pra fazer ainda. Eu vou agendar, eu vou fazer. Porra, mas não é. Às vezes é um raiozinho que tem que dar um apê, tá conferida ali, geral, tudo bem. O cara também é um proteção por todo um cabloco, mas assim... Não, não é. É bom? É bom? É constar. Então pronto. Não, você consta aqui da Itú? Não, da Ligotinho, mas assim, tudo emidraçado, você assiste a revisão, o cara corre. porra, tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Corto. Vou fazer. Caralho. Tá com 7 mil, tem mil ainda pra mim pensar, então já pensei. Pensou? Então tá bom. Vou fazer. Tá bom. Beleza. Nem que eu tenho que gastar vista 194 pau. Eu sei que você vai quebrar. Quebra a casa. Mas assim, faça. Feliz. Então vou fazer. Pode comprar. É maravilhosa. Nada. Tem nada? Nada. Até o ar do pneu original. Não trocou, né? Não. Não troquei o ar. Que tinha que trocar com mil. O ar. Com 3 mil o ar. Tem que esvaziar tudo e por ar novo. Tá. Eu não troquei. Beleza. Tá com o ar original. Maravilha. É isso aí. É. Tá bom. Filhos, é nós, um beijo. Se você esperar um pouquinho, o ano que vem já vou vender. Único dono. E vai estar revisada. É. Vamos fazer revisar. Lacradinha e... Ó, GP Pro. Uma das peças luxas. Espero que você tenha gostado. É nós, deslike aí. Obrigado. Vamos tomar um café. Que agora a parte de vez continuou. Tá bom. E agora eu tô comprando, vou cortar rápido. Eu tô comprando agora o Rotwills, eu assisti aquele... Homem-Formiga 2. Muito bom. Recomendo. E tem os carros agora que todos são do Rotwills. E eu já entrei no mercado do Ibi, vim lá, perua e tal. Vou comprar o carro do... Homem-Formiga. Pode comprar. Um dia vai ficar pra você. Você pode... Ah, esse super-herói... Você tem que pensar assim. Um dia vai ficar pra você. Papai vai deixar pra você toda a coleção Rotwills. Obrigado. Não é emocionante? É maravilhoso. E um... E aí você... Ele diminui e entra dentro do carrinho Rotwills. Você tá brincando. Juro por Deus. E o que o Carmel faz? O Carmel não sei. Vambora.